A primeira restauração feita por Enio Moura foi da única foto de seu avô que faleceu quando o design gráfico ainda era criança. Além de restaurar, ele colorizou a foto dando características reais à imagem. O resultado final do trabalho é surpreendente. Eu não tenho memórias dele vivo, porque quando eu era garoto ele já havia falecido, então eu não tenho nenhum registro de memórias pessoais dele. A única coisa que ainda existe era uma foto 3x4, preto e branco, bem desgastada da época. Então, me veio a necessidade de trazer isso de volta à vida, ter a oportunidade de colocar em um grande formato, para poder perpetuar a memória do meu avô. E isso eu comecei a estudar, comecei a entender como as cores funcionam, como é que esse trabalho funciona, como é que isso é realizado. E aí comecei a botar em prática, devagarzinho, fui entendendo como é que funciona, o que aqui dava certo, o que aqui não dava certo. Até que foi chegando num resultado satisfatório. Profissionalmente, Enio Moura atua na área de desenvolvimento de conteúdo para mídias sociais. Nas horas vagas, usa a arte da restauração de fotos como uma terapia. O artista destaca que uma das preocupações é manter o valor histórico das imagens. Não gosto quando algo é essencialmente histórico e ele é, de maneira qualquer, modernizado. Eu não sou muito fã disso, porque acredito que aquilo tem uma história, tem um propósito, tem um porquê daquilo e daquele jeito. Assim como as fotos também. Uma foto dos anos 70, por mais que eu queira colocar ela com muita saturação, com muita qualidade, com muita vibração de cores, eu não posso, porque registros coloridos daquela época não possuíam isso. A repercussão positiva do primeiro trabalho fez com que Enio passasse a restaurar fotos históricas da cidade de Picos. Diferentes das imagens de pessoas, as paisagens são mais complexas e exigem mais do artista. Observando páginas de redes sociais, o acervo de fotos aqui da cidade, no Facebook, eu vi diversas fotos da nossa cidade de Picos. Fotos bem bonitas, bem legais. Carros de época, as praças não eram como elas eram hoje. E como a gente só tinha tudo em preto e branco e qualidade inferior, então, poxa, isso poderia ser melhor trabalhado. Peguei e comecei a trabalhar e percebi de cara que trabalhar com pessoas e trabalhar com paisagens são duas coisas completamente distintas. Enio Moura tem organizado o seu hobby em etapas. Os projetos ainda estão em fase de gestação, mas o certo é de que o futuro reserva boas surpresas para os apreciadores da história da região de Picos e de seus personagens. Porém, estou aberto a possibilidades. Não sei se uma amostra, não sei se um espaço, não sei se isso é impresso de alguma maneira. Não sei. Não sei se é o período, se é o momento certo para fazer isso, mas até o momento, tudo o que é feito vai lá para as redes sociais. É arroba enio Moura 26 e a Picos Antiga, do meu amigo Igor Menezes. E a Picos Antiga, do meu amigo Igor Menezes. E a Picos Antiga, do meu amigo Igor Menezes. A Picos Antiga, do meu amigo Igor Menezes. Obrigado.